Olá, Rio Sem Fronteiras recebe hoje aqui para um debate importantíssimo sobre um tema internacional, o acesso à justiça como um direito humano internacional, a nossa querida vice-presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio. E também recebemos aqui com muita alegria e muita satisfação, Mônica Alexandre, que é presidenta da Associação Carioca de Advogados e Advogadas Trabalhistas e a nossa subsecretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Nosso tema é um tema caro, um tema internacional e que vem sendo debatido e incorporado à nossa agenda de gestão da justiça, entre outros elementos, e que aí eu gostaria de iniciar trazendo alguns dados, algumas informações preliminares para a gente um pouco entender qual é o nosso cenário. Cerca de 25% da população brasileira está potencialmente à margem do sistema de justiça, e impedida de reivindicar seus próprios direitos por intermédio, hora da defensoria pública, hora da advocacia. Esse é um dado alarmante, que coloca aproximadamente 52.978.825 brasileiros e brasileiras nessa situação. Eu começaria trazendo essas duas mulheres potentes, inteligentes, empoderadas com esse tema, trazendo a pergunta principal, o acesso à justiça como um direito humano internacional. Doutora Ana Basílio, como é que a gente interpreta e vê essa questão com essa informação sobre o acesso da população brasileira? Nicodemus, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, esse seu programa, um programa importantíssimo, democrático e de alto interesse social. Queria também saudar a minha querida amiga e colega de diretoria da OAB, Mônica Alexandre, que eu tenho muito orgulho de, junto com ela, representar 100% das mulheres que temos hoje na diretoria da OAB. Se Deus quiser, esse número vai aumentar muito, né, Mônica? Mas hoje eu e ela representamos 100% da representação feminina na diretoria da OAB. Eu queria também enaltecer o tema que foi escolhido por você, porque o acesso à justiça e acesso à saúde são dois direitos fundamentais de todos os povos civilizados. São dois direitos elementares indispensáveis ao bem viver da sociedade. E nós estamos aqui, em alguns estados do Brasil, e eu citaria o Rio de Janeiro e São Paulo, vivendo um fenômeno que nos traz muita reflexão e necessidade de repensar o sistema de custas judiciais. Nós estamos com custas judiciais em valores expressivos e altíssimos nesses dois estados importantes da federação. E isso impacta, evidentemente, o acesso à justiça. Até porque, quem atua na advocacia sabe bem que a obtenção de gratuidade de justiça é excepcional, é uma medida excepcional e não é uma tarefa fácil obtê-la por quem não esteja representado pela defensoria pública. E a defensoria pública não tem em seus quadros um número suficiente de defensores para atender toda a população carente no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, nós ficamos numa situação muito preocupante de acesso à justiça aqui no Rio de Janeiro. Sobretudo nos últimos anos, em que houve um aumento de cerca de 45% no valor das custas. Isso causa muita preocupação ao OAB, não só em razão dos efeitos negativos que essa situação causa à advocacia, mas também o acesso à justiça, esse direito humano fundamental que nós também temos o dever de zelar por ele. Então, o assunto é realmente de grande relevância e atualidade. Nicodemos, nós fomos, em primeiro lugar, ao Supremo Tribunal Federal, no ano passado, que entendeu que a matéria não seria constitucional. E, recentemente, a OAB foi ao CNJ com uma representação contra o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo valor excessivo das custas. Então, esse é um tema muito caro à advocacia. Muito bem, Ana. Assim, você traz e pontua de uma forma muito precisa, porque o acesso à justiça, ele tem um afetamento na questão da dignidade da pessoa humana. Exato. Então, não é uma questão apenas de viver, de sobreviver, mas é uma questão de dignidade. E não é demais, eu quero passar agora para a Mônica Alexandre e dizer aqui o que trata o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que diz, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E, mais do que isso, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos da OEA estabelece, no artigo 25, a proteção judicial como direito humano fundamental. Doutora Mônica Alexandre, a nossa subsecretária-geral da OAB, presidenta da Associação Carioca de Advogados e Advogadas Trabalhistas. Como é que a senhora percebe esse tema e o quão caro é para todos nós, advogados e cidadãos cariocas e fluminentes no Rio de Janeiro? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste programa. Agradeço a você, Carlos Nicodemos, toda a equipe. E agradeço a generosidade da doutora Ana Tereza, a minha colega, a minha amiga, de Conselho de Diretoria da Ordem. Isso, para mim, esse tema, para mim, é um tema muito caro, como a doutora Ana já disse, não só caro para nós, como pessoas, como advogadas, mas para nós, como dirigentes de ordem. E, para mim, afeta também de uma forma diferente. Porque eu sou uma mulher preta. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente que eu esteja, a minha cor me precede. E dentro do judiciário, não vou ficar aqui elencando várias questões, mas eu vou tentar me restringir ao que você colocou aqui. o acesso para quem nós, negros, somos maioria na população, mas minoria dentro desse sistema. Tanto no sistema de acesso ao judiciário, como no sistema de aplicação de justiça, como operadores de direito. Então, o que nós temos aqui? A doutora Ana pontuou muito bem a nós, a OAB, a Diretoria da Ordem, foi ao CNJ e ingressou com uma ação para poder falar sobre essa questão das custas. Então, quando nós vivemos numa cidade, que é uma cidade partida, que é o estado do Rio de Janeiro, onde a minoria é muito rica e temos uma maioria muito pobre, esses pobres, onde a polícia e o poder público não chegam até lá, eles são extremamente discriminados e marginalizados. Então, o acesso para essas pessoas, a doutora Ana pontuou que a Defensoria Pública não tem os agentes públicos ali num número razoável para poder essa população, então não existe, não existe este fator dentro para quem mora em favela. Mas vamos lá, as custas judiciais, para nós advogados, operadores de direito, o cliente, quando nós temos uma população muito pobre, muito faminta de direito, pobre e faminta de direito, porque tudo é muito difícil para quem está na camada mais baixa. Então, vamos lá, nós temos a questão do consumidor, que é a questão dos juizados especiais. Eu estou indo numa área que não é de meu pleno domínio, porque a minha área é a área trabalhista, mas eu vou falar de uma forma geral para depois entrar na área trabalhista, que também há dificuldade de ingresso do trabalhador de acesso à justiça. Mas o consumidor em que as grandes empresas, as grandes marcas, sempre acabam não entregando, prestando adequadamente o serviço, a pessoa que é menos abastada, ela vai procurar a justiça, ela tem que ter um advogado ou um defensor público. Como o Estado não tem um número razoável de defensores, esta pessoa não vai ser atendida pela defensoria, esta pessoa será atendida por um advogado. E esse advogado ingressa com a ação, aí vem a questão do pedido de gratuidade de justiça. Na justiça do trabalho, nós temos, quando o trabalhador é assistido pelo sindicato, nós temos a lei 5584, de 1970, se eu não me engano, que garante a gratuidade de justiça. Mas aí é outra parte, porque já mudou um pouco, né? Com a emenda 45, mudou, dificultou o ingresso do trabalhador à justiça. Mas dentro desse contexto, né? Que eu estou trazendo para um contexto social, a doutora Ana tem mais gabarito do que eu para poder explanar de forma, com os dados concretos, porque inclusive ela faz um trabalho maravilhoso dentro da ordem, que se chama a celeridade processual dentro do sistema de justiça, onde eu estou, Ana, já me antecipando a você. E esse é um ponto importante para a gente, inclusive, tratar aqui. É, ela faz diligências, né? Dentro das subseções, nas subseções, em vários cartórios no estado todo do Rio de Janeiro. Então, a doutora Ana tem muita propriedade para poder dizer, eu estou trazendo um pouco na questão técnica, porque aí ela estuda, tem os dados concretos ali para dizer. Mas eu estou trazendo a coisa na questão humana, que há dificuldade, não é só a questão de ser preto, mas a questão dos menos favorecidos. Então, isso para mim incomoda muito. É uma questão que me incomoda demais, que você acaba tendo profissionais, aí vai tendo uma gama de situações em que nós, ali dentro da ordem, tentamos minimizar estes problemas, mas eu tenho certeza que a Ana, pensando junto com a diretoria, a gente trocando ideias e tal, a Ana tem toda a capacidade, né? De poder, assim, da gente desenvolver e de propor não só ideias, mas as ações concretas mesmo. Porque a gente, como advogado, eu sempre trabalho pelo seguinte, o não eu já tenho. Eu tenho que perseguir o sim. Então, nessa situação em que, quando a gente provoca o judiciário, claro que tem todo um trabalho, são memoriais que nós iremos fazer. Temos que ir aos gabinetes para poder mostrar a diferença dos outros estados para cá, para o estado do Rio de Janeiro. Enfim, então, é uma situação que não é fácil. E é um tema muito difícil, Nicodemus, mas, ao mesmo tempo, muito esclarecedor para a sociedade. Sim, verdade. E aí, já nessa reta final do primeiro bloco, eu quero devolver aqui para a Ana, trazendo esses elementos que ainda estão na configuração do tema do acesso à justiça como direito humano. Essa questão, por exemplo, de ser mulher ali em relação a esse direito, a questão da pessoa preta, a questão racial. Esses elementos interferem na questão do acesso à justiça, Ana? Interferem como interferem em tudo na vida, infelizmente. E essa é uma das nossas grandes batalhas. mas a gente também tem que lembrar, concordando com todas as posições explanadas pela minha querida colega Mônica, a gente tem que lembrar que a gente está no estado do Rio de Janeiro, que é um estado que está numa situação econômica bastante delicada. Nós estamos em um regime especial, nós estamos com esvaziamento econômico do estado, que reflete na renda de toda a população. Então, nós estamos num estado diferente, por exemplo, de São Paulo, em que o interior não tem recursos, tem poucas oportunidades de trabalho. E nesse ambiente, volto a dizer, as custas judiciais sofrerem uma grande elevação é, sim, uma violação do acesso à justiça. E eu queria, Nicodemos e Mônica, mencionar números para ficar bem fácil a quem está nos assistindo entender do que eu estou falando. Em 2012, uma apelação, que é um recurso corriqueiro na justiça estadual, né, querida Mônica, custava, de custas, R$ 65,52. Em 2012, Hoje, uma apelação custa R$ 927,97, num período em que a inflação não foi substancialmente avassaladora, como nós já tivemos há décadas atrás. Um outro exemplo, para tornar bem clara a luta da ordem contra as custas judiciais, que, inclusive, Mônica, foi objeto de um abaixo assinado com mais de 9 mil assinaturas que já foram entregues ao CNJ. Um agravo de instrumento no Distrito Federal custa R$ 42,16,00, de custas judiciais. O mesmo recurso, previsto no mesmo Código de Processo Civil, no Rio de Janeiro, custa R$ 1.000,00. Então, essa discrepância em desfavor da população do Rio, que está sofrida pelos problemas econômicos que são notórios no nosso Estado, é incompatível com o acesso à justiça. E eu queria lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal, em acordos do ministro Sidney Sanches e Marco Aurélio, já decidiu que a garantia constitucional do acesso à justiça é violada quando as alíquotas das custas forem excessivas. E é o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Infelizmente, embora o ministro Fachin tenha entendido que o tema não é constitucional, nós temos, sim, a perspectiva de que é um direito fundamental da maior relevância, aliás, um direito fundamental internacional, como você muito bem mencionou. e nós temos aqui a esperança de que o CNJ, na pessoa da conselheira Daiane, que é relatora da representação, que foi apresentada pela OAB, ela, inclusive, já pediu informações ao TJ que apresente suas razões. Acredito que podemos chegar a uma situação mais adequada de custas, diante dessa situação grave que a Mônica mencionou. E eu também queria dizer aqui que nós temos propostas também muito interessantes com relação a esse fenômeno social. Certo. E aí você vai guardar essas propostas, Ana, para o segundo bloco, porque a gente vai encerrando aqui o primeiro. Você trouxe questões fundamentais, a discrepância entre aquilo que a lei preconiza, e é importante essa pontuação que você fez. Quando nós debatemos as custas, nós estamos debatendo um direito fundamental, um direito humano internacional, não do reducionismo do número, mas da essência desse próprio direito. Bom, a gente vai terminando aqui o nosso primeiro bloco, o nosso programa Rio Sem Fronteiras debate hoje, o acesso à justiça como um direito humano internacional, de acordo com a ONU e a OEA. Aguarda aí que já voltamos já já no segundo bloco. Bom, voltamos com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Ordem dos Advogados do Brasil com a Alerj, TV Alerj, e a Comissão de Direito Internacional da OAB, Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Nicodemos, sou o coordenador da Comissão de Direito Internacional, e faço aqui a mediação dos nossos debates a cada 15 dias. E o nosso tema de hoje é o acesso à justiça como um direito humano internacional. Nós já vimos aqui no primeiro bloco o marco situacional jurídico desse direito, tanto na OEA quanto na ONU, e para isso nós trouxemos aqui duas mulheres potentes, duas representações muito significativas e que trazem um debate formidável em relação a esta temática. Do meu lado aqui, direito, a nossa querida vice-presidenta Ana Tereza Basílio, vice-presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos dá aqui o prestígio de estar debatendo esse tema tão importante. E aqui do meu outro lado, a nossa querida doutora Mônica Alexandre Santos, que é a nossa subsecretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, e também presidenta da Associação Carioca de Advogados e Advogados Trabalhistas. Bom, eu volto agora trazendo aonde nós paramos e quero devolver a palavra à nossa vice-presidenta, à Ana Tereza, para falar sobre as propostas, porque em seguida nós vamos cuidar sobre a qualidade dessa prestação jurisdicional. Como se situa aí, por exemplo, o problema da amorosidade. Mas, Ana, queria ouvir as propostas que têm se trabalhado frente ao enfrentamento dessa temática, do acesso à justiça pela população. Nós temos um trabalho muito interessante para mencionar aqui, que foi feito em parceria com o Poder Legislativo Municipal do município de Maricá. Eu tive a honra de participar da elaboração de um projeto de lei que está tramitando em Maricá para a criação de um advogado dativo. O advogado dativo, remunerado pelo município, ele vai atender aquela população que hoje não é atendida, Mônica, pela defensoria pública. Ele atende aquelas pessoas que não têm acesso à justiça e não têm recurso para contratar um advogado. Então, o município faz um cadastro depois de verificar a qualificação dos advogados com auxílio da ordem. Esses advogados vão ter uma tabela fixa para receber honorários e vão atuar em prol da população carente, aquela que não tem recursos para contratar um advogado. Assim, a gente dá oportunidade de trabalho a advogados novos e a gente complementa o trabalho que a defensoria não consegue atingir por falta de defensores. Eu acho que esse exemplo de Maricá é um exemplo a ser seguido por outros municípios, mas também pelo Estado do Rio de Janeiro. A advocacia da ativa já existe no Distrito Federal, já existe em São Paulo e nós precisamos trazê-la para o Rio de Janeiro para dar a essas pessoas que a Mônica muito bem relatou, que não tem meios de ir ao judiciário, não tem acesso a um advogado, o município oferecer esse serviço essencial através dos advogados dativos e a gente também faz a economia se movimentar dando trabalho para esses advogados dativos. Esse é um dos projetos que eu queria mencionar aqui. Bom, e essa sua proposta, Ana, como uma liderança da advocacia no Rio de Janeiro, carioca e fluminense, ela vai ao encontro do dado que eu vou trazer aqui. No Brasil, apenas 11 unidades federativas têm a cobertura da defensoria pública, apenas 11, 11, somente em 11 tem essa cobertura. E mais do que isso, existem 2.598 comarcas que estão regularmente instaladas e apenas 47,4% têm o alcance da defensoria pública e o restante não. Então é preciso pensar alternativas para poder garantir aquele que vai levar esse direito que é o acesso à justiça. Mônica, quero voltar aqui contigo e trazendo o acesso à justiça na perspectiva da qualidade, da prestação jurisdicional. Porque a própria Constituição Federal no artigo 5º ela fala do prazo razoável do processo judicial e administrativo. Então não é só ter o acesso, mas também é ter uma qualidade desse acesso para que a justiça entregue aquilo que promete. Então, ela tem entregue efetivamente? Não. Não, não tem entregue efetivamente. por conta de que nós temos poucos servidores, temos poucos magistrados com a precarização do Estado, o esvaziamento do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo se reflete em todos os setores, Nicodemos, que afetam a sociedade aqui no nosso Estado. Então, o Estado quebrado, vou usar esse termo, o Estado quebrado não tem como promover determinados, cumprir o papel dele, que é cumprimento, que está na Constituição, isso, cumprir o dever dele, que é ter não só acesso à justiça, mas acesso à saúde, enfim, trazer a dignidade humana para a população desse Estado, desse local. Então, nós temos pouquíssimos servidores, pouquíssimos juízes, e daí há uma cadeia, vários servidores se aposentam, vários magistrados se aposentam, e não há a reposição desse quadro, né, desse quadro, que às vezes é muito, é muito, essas pessoas são muito bem preparadas para exercer a sua função, e quando não, havendo ausência na questão de aposentadoria e tal, se coloca o quê? Aí vem o efeito tampão, que coloca, contrata-se outras pessoas que não estão preparadas, que são os funcionários terceirizados, eu não tenho nada contra, há os funcionários terceirizados, são jovens aprendizes que ficam ali para poder servir, para poder servir aos advogados, exercer uma função a qual eles não estão preparados, às vezes você vai em algumas comarcas em que você só vê o estagiário ali para poder trabalhar, doutora Ana fez uma pesquisa, tem várias, que só tem dois ou três serventuários, que ela já apresentou isso para a gente lá na ordem, então isso daí é uma bola de neve, a gente não consegue, é uma sangria em que a gente não consegue estancar. Certo, e bom, eu quero voltar Ana contigo trazendo aquele número que você apontou para aqueles que estão nos assistindo, que houve um aumento de acordo com os dados nacionais, um aumento de aproximadamente 45% das custas judiciais. E aí a gente, a sociedade está aí, inclusive debatendo hoje nacionalmente, por exemplo, a proposta no Congresso Nacional de uma emenda à Constituição que estabeleça aí um aumento, vamos dizer, um gatilho de aumento, aquele que se denomina como quinquênio para os magistrados e aí, obviamente, isso tem um efeito cascata para o Ministério Público, para a Defensoria, como nós sabemos. A pergunta que a população faz, com números que você indica, a diferença do que era uma custa judiciais para uma apelação em 2012 e hoje, é, qual é a matriz de cálculo para chegar a esse valor? A advocacia tem tido acesso a essa informação? Não, essa informação não é pública e não é divulgada, mas a gente precisa lembrar aqui que custas não são impostos, não se equiparam aos impostos, custas e impostos são coisas diferentes, as custas, elas têm que remunerar o serviço realizado, os impostos podem ser proporcionais à receita, então, nós temos uma tal discrepância nas custas hoje em vigor no Rio de Janeiro, que você pode ter um inventário num valor alto, que custe extrajudicialmente R$ 90 mil, que é desproporcional ao serviço, eu acho que está havendo uma desproporção entre o custo do serviço e aquilo que o Poder Judiciário cobra por ele. É claro que nós todos queremos que o serviço seja bem prestado e que haja uma estrutura adequada do Poder Judiciário. e o pleito da OAB ao Tribunal realizado em várias reuniões com a sua administração foi de redução de 30% dessa situação atual, mas não foi atendido, por isso que nós fomos ao Supremo e depois ao CNJ. Veja, a nossa proposta é que haja uma redução de 30% e o desvinculamento das custas ao valor envolvido, porque custas não são tributos, não é um imposto de renda, não é um imposto sobre bens em circulação, é simplesmente um serviço. E eu diria o seguinte, completando e concordando com a minha querida amiga Mônica, nós hoje não temos mais o tribunal mais rápido do país como já tivemos. O nosso Estado está sim sofrendo problemas econômicos, mas as custas elas não pagam o salário dos servidores. Quem paga o salário dos servidores é o Estado do Rio de Janeiro, e o grande problema hoje da efetividade e da celeridade processual é a falta de servidores que são pagos pelos Estados. Então, não é possível se argumentar que nós estaríamos sendo contraditórios por pedir redução de custos e aumento da despesa, porque hoje o que falta, faltam juízes, mas faltam muito mais servidores dos cartórios. Eu já fui a 82 cartórios no Estado do Rio de Janeiro e eu posso atestar a você que a maioria deles está com um número absolutamente insuficiente de servidores. Então, eu acho que nós estamos falando de dois problemas distintos. Um não causa o outro. A questão das custas precisa ser resolvida, inclusive, com o apoio da Alerj, porque a tabela de custas passa pela Alerj. Agora, a questão da morosidade passa pela capacidade do Estado de contratar servidores para suprir as necessidades jurisdicionais do Estado do Rio de Janeiro. Isso não é cabo pelas custas, isso é pago pelo Estado do Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom, Ana. Foi preciso agora e deixou muito claro quais são os caminhos a se seguir em relação a melhorar esse cenário. Agora, enquanto isso não acontece, Mônica, queria trazer um tema que é um exercício hoje de superação, que é o chamado pedido de gratuidade de justiça. Quais são os parâmetros? Alguns colegas, inclusive, dizem que isso é um pântano de subjetividade. Então, já estamos entrando aqui no segundo bloco, vou passar para ti, Mônica, para você falar sobre isso, esse exercício, e depois eu passo para a Ana para a gente ir encerrando. Vamos lá. Bem, realmente é uma situação muito complicada, porque na Justiça do Trabalho nós pedimos a gratuidade quando o trabalhador é demitido, claro, na Justiça do Trabalho eu quero deixar bem claro aqui, o trabalhador só procura a Justiça do Trabalho quando ele é demitido, enquanto ele está trabalhando ele não procura a Justiça a não ser através das ações coletivas, que aí é outro assunto. Mas, essa questão, eu vou tratar na Justiça do Trabalho como tem a Lei 5584 de 1970, que garante a gratuidade de Justiça aos funcionários sindicalizados ou não, então, nós lutamos muito quando veio a Emenda 45 dizendo que não podia, que não podia mais pedir a gratuidade, mas, enfim, nós fomos trabalhando, fomos pedindo, que é o nosso dever sempre, é requerer, fomos fazendo os requerimentos, aprimorando os requerimentos para que os juízes, a magistratura, enfim, se desse conta disso daí. Então, eu vou passar para o geral, que é a questão na Justiça Estadual. virou uma lenda de sacrifícios, porque o advogado, ele tem que juntar vários documentos, vários, vários, eu já vi situação de colegas conversarem comigo dizendo, Mônica, eu tive que juntar, além de juntar conta de luz, de água, a pessoa dizer... Extrato de cartão de crédito. Extrato, enfim, tudo isso para tentar ter a gratuidade de justiça, que muitas vezes é negada, que aí vem o direito constitucional, internacional, constitucional aqui para nós, no Brasil, mas internacional, que é o acesso à justiça, porque tudo isso limita. a pessoa que mora na favela, muitas vezes, não tem o endereço correto, o endereço correto daquela pessoa é a associação de moradores, você conhece muito bem isso, é a associação de moradores, e ali, como é que ele vai dizer que aquela conta de luz, aquela conta de água é dele? Ele não entra, não consegue ter acesso à favela. verdade. Então, virou assim, e você tem que estar no cartório, todos os dias, pedindo, virou a nossa situação de advogados, que eu espero que nós possamos transformar, sabe, não só de indigno, indigno, porque você, quando chega no cartório para poder pleitear o direito que você tem do seu cliente, você, às vezes, é muito, muitas vezes, humilhado, a serventia te humilha, debocha, porque vê que aquela pessoa que está pedindo a gratuidade, ela é menos, não tem um dinheiro para pagar. Verdade, verdade, muito bem pontuado, e aí vamos passar aqui para a nossa vice-presidenta, Ana Tereza Basílio, também já com as suas considerações finais, trazendo essa discussão sobre esse pântano que é, de subjetividade, que é o pedido de gratuidade de justiça. E suas considerações finais, Ana? É muito pouco usual, assim, é incomum o deferimento da gratuidade de justiça. E a gente recebe da advocacia de todo o Estado muita reclamação com relação a critérios criados individualmente por juízes que não estão previstos na lei para o deferimento da gratuidade. Tem uns colegas que brincam que é mais fácil achar um unicórnio no foro do que obter gratuidade de justiça sem que você seja defensoria pública. Mas, há uma subjetividade legal, sim, e a gente precisa lembrar aqui que na área cível há um recurso repetitivo na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça cujo objeto é exatamente tentar criar um padrão para a gratuidade de justiça. Então, a gente tem a esperança de que esse julgamento da Corte Especial seja bem objetivo nos critérios e que seja esse recurso repetitivo com força vinculante cumprido pelos juízes em todo o país. Porque hoje realmente é um terreno pantanoso precisar de gratuidade de justiça. Às vezes se exige com comprovante de residência e, como disse a Mônica, a pessoa reside mas não é proprietária daquele imóvel e são áreas ocupadas em comunidades e muitas vezes a prova é impossível para ela mostrar que ela mora ali juízes não aceitando declaração de associação dos moradores porque não né porque não enfim a gente vê uma grande resistência do judiciário em geral em deferir gratuidade de justiça o que também é um problema social muito grave. Tá certo. Bom chegamos então ao fim aqui do nosso programa Rio Sem Fronteiras com o tema o acesso à justiça como um direito humano internacional nós situamos aqui tanto em âmbito da Organização das Nações Unidas como da OEA da Comissão Interamericana esse direito humano que para a nossa realidade no Rio de Janeiro e esse é o objetivo do nosso programa o Rio Sem Fronteiras trabalha temas que afetam internacionalmente o nosso direito o nosso direito de cidadão advogados e advogadas e recebemos aqui duas advogadas duas expressões da advocacia duas mulheres altamente empoderadas com essa temática agradecendo imensamente a nossa vice-presidenta Ana Tereza Basílio vice-presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil e a nossa querida Mônica Alexandre dos Santos nossa presidenta da Associação Carioca de Advogados e Advogadas Trabalhistas e também a nossa subsecretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil e com isso encerramos o nosso programa Rio Sem Fronteiras uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro com a Alerje aqui através da TV Alerje e da Comissão de Direito Internacional até a próxima Música 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 Música